Com o objetivo de trazer uma culinária saudável e de qualidade aqui a Lauro de Freitas, a Confeitaria Roysel chegou inovando, trazendo produtos especializados sem glúten e sem lactose para atender a necessidade da população. Então, de uns tempos para cá começou a surgir muita gente com intolerância à lactose e muitos celíacos e eles não tinham oportunidade de poder comer um doce tão gostoso, sendo saudável, porque a maioria dos doces todo mundo falava, nossa, esse doce não tem um gosto mesmo daquele doce normal, tradicional. Então, todos os nossos doces, se vocês provarem, vocês vão perceber que é muito parecido com o tradicional. A gente estudou bastante para poder chegar nesse ponto. Recentemente minha filha nasceu e ela é alérgica à proteína do leite. Foi feito um diagnóstico precoce e eu amamento. Então, amamentando, eu tive que cortar todo o acesso a leite e seus derivados. E amamentando, o bebê acabou de nascer, então a necessidade por doce às vezes gritava. E aí eu dizia às meninas, eu falei, poxa, o que é que tem aí que eu possa comer? Bola alguma coisa. No início eu não podia comer nada que tivesse chocolate. Então, aí eu dizia, eu queria alguma coisa com um biscoito. Não posso comer um pão, não posso comer um biscoito. Elas, não, a gente vai fazer com recheio de goiabada. E aí, meio que dando sugestões também dentro do que eu podia comer para saciar a minha necessidade de doce amamentando. É com muito cuidado que Marina e Priscila fazem os doces, já que reconhecem a importância da triagem dos produtos para que fiquem da melhor forma possível. A gente tem uma cozinha separada, porque para quem não sabe, todos os alimentos que são feitos sem glúten, eles precisam ser feitos em uma cozinha separada para não ter uma contaminação cruzada do glúten, porque ele fica no ar. Então, a gente tem uma cozinha exclusiva para todos os nossos preparos. Então, a gente não deixa nem as pessoas subirem, justamente para não ter essa contaminação. Pioneiras no mercado da confeitaria direcionada a pessoas com necessidades específicas, a alternativa é perfeita para quem sofre com intolerância. Eu sou intolerante e Marina é nutricionista. A questão do sem glúteos e lactose é pela questão de hoje as pessoas consumirem os produtos e tem cada vez mais pessoas intolerantes. Está raro você encontrar em algum lugar um produto que você possa consumir e não passar mal. Não fique só na vontade e confira as delícias saudáveis da confeitaria Roisel. Venham para a nossa confeitaria, venham conhecer, vocês vão ser recebidos com muito amor por nós. Produzimos isso aqui com muito carinho. Cada produto aqui, a gente deposita tudo de melhor que tem na gente. São muito gostosos. Abraço a Yepa! Lá Paul Lá Legenda Adriana Zanotto